Estou com a Francisca Jorge, depois da primeira ronda deste The Campus Carby Volkswagen Ladies Open. Francisca, era um encontro difícil, frente a uma das principais candidatas ao título. Muito rodada este ano, com várias finais. Ainda assim, tu conseguiste discutir o encontro. Eu diria que a vitória não andou assim tão longe. Foi um encontro sempre equilibrado. Como é que sentiste em campo? O que achas que acabou por fazer a diferença? Acho que foi um jogo difícil, sem dúvida. Não muito boas sensações. Mas pronto, acho que faz parte. Realmente ela tem um tipo de jogo assim diferente. É muito lutadora e acho que isso também lhe dá um mérito. Sinto que a despesa foi muito maioritariamente da minha parte. E acho que por esse aspecto se calhar também não... As coisas acabaram por não correr com uma coria e o resultado acabou por fugir pelo outro lado. E acho que foi um bocadinho mais isso. E depois lá está. Desacreditar que era possível. Porque as coisas não estavam a correr para o meu lado. E pronto. Foi difícil agarrar-me ao jogo. Senti que ainda tive as minhas oportunidades para passar por cima. E inclusive fazer ali o break de vantagem no segundo set. Não foi bem sucedida e acho que isso também tira um bocado de energia para o resto. Sim, eu ia correr por aí porque ela está ali quase a top 100. Mas não parece ter assim uma pancada que se destaque propriamente. Mas depois comete muito poucos erros e obriga a devolver mais uma, mais uma. É frustrante ver pelo outro lado a vez está uma adversária ao alcance. Mas que tem essa particularidade. Certo. que depois lá está. Inconscientemente comecei a jogar agressiva e sem pensar muito no resultado. E as coisas até viraram. E depois tenho o 3-2 acima 40-0 e não concretizo. E isso mata uma pessoa e depois é difícil. Porque a outra começa a acreditar que ela não vai fechar as oportunidades e ganha vida com isso. E depois quem leva sou eu. Mas pronto. Faz parte. Teve o seu mérito. Um bocadinho de mérito meu também. Se calhar ali não soube passar para cima e jogar para ganhar quando tinha que fazer. Mas pronto. Agora também já nada a fazer, não é? Vinhas com expectativas elevadas, digo eu, e naturais também pela última semana para este torneio. O sorteio acaba por não ajudar. Faz parte. Mas é verdade que dificilmente podia ter sido pior. Lidaste bem com isso também? Quando soubeste que este é para frente uma das melhores do torneio? Como é óbvio, não é fácil. Venho de um bom torneio, de uma sequência de bons jogos, boas vitórias. Derrota dura à última, mas com boas sensações e a fazer bem as coisas. E acho que foi um bocadinho... Estava preparada que esse é um jogo duro. Independentemente do ranking dela e da minha prestação anterior. Eu sabia que, independentemente do que conseguisse fazer, o que tinha as minhas hipóteses. E acho que se calhar foi isso. Um bocadinho que tu dizes. As expectativas. De ver que está ao alcance e as coisas não estão a... Está difícil cair para o meu lado. É frustrante e é isso. Estávamos a brincar a bocado. As expectativas para o lixo, não é? Não, mas não está ali listo nenhum, não é? Mas pronto... É complicado. E custa porque parece que tem que fazer ali as coisas e não sai nada. E pronto... É tentar relativizar um bocadinho a derrota. Pensar agora para a frente e tentar fazer uns próximos torneios hoje. Fiz esta pergunta na semana passada no CIF. Obviamente falando do piso rápido para a terra batida. Desta vez que foi o inverso. Consegues comparar um pouco as diferenças da adaptação de superfície? Eu sinto que, curiosamente, este piso rápido não é muito rápido. É um piso rápido até um bocadinho lento. O que não se nota tanto a diferença de velocidade de bola. Mas, pronto, nota-se os ajustes. Aqui não há deslizes, tem que chegar à bola. Mas eu sinto que até o piso rápido é mais, digamos, adaptável. Porque os pés estão sempre relativamente firmes no chão. Mas sinto que foi isso. Se calhar um bocadinho o corpo também sentiu. A mudança de piso, mas não terrível. Senti que estava bem para lutar o jogo pelo jogo. Foi mais num momento ali em campo que, pronto, as coisas... Pensamentos negativos foram surgindo e acabei por não conseguir controlar essa parte mais negativa. E acho que isso tomou também muito conta do encontro em si. E acho que foi isso mais a diferença. Aqui no do campo ainda tens os pares. Aliás, tu e a Matilde são as campeãs em título. Segundo as cabeças de série. Credo que sejam de olhos de esporte sem mais um troféu. Sim. Mas depois, para as próximas semanas, já começaves a dizer alguma coisa? Na última semana ainda me pareceste um pouco na dúvida. Sim, porque depende muito. Já são muitas semanas seguidas. Esta já é a sétima semana seguida. A próxima seria a oitava. Ainda há mais uma. Estamos ainda, pronto, um bocadinho a debater porque há várias soluções. Por isso, acho que é jogar agora aos pares. Dar o full agora. E depois mais, para o final da semana, tomar decisões. A verdade é que ter muitas decisões por ser tomadas na cabeça de série não é fácil. E ter um bocadinho, digamos, o foco nas coisas certas e nas coisas que importam no momento. Por isso é isso. Dar o full agora nos pares. Revalidar o título. Espero eu. E é fazer por isso. É o que interessa. E é o que tem que ser feito. Por isso, é isso. Ficar agora no agora. Obrigado, Kika. Obrigado.